Vamos falar aqui do grande vilão do mau hálito. Alguns pacientes nos procuram reclamando que não estão satisfeitos com o odor que está saindo da boca. Quando avaliamos, observamos que tem uma grande quantidade de tártaro impregnado nos dentes. Tá, e como isso surge? É porque quando a placa bacteriana não é bem removida, através da técnica de escovação, ela começa a endurecer através do depósito de algumas substâncias que são secretadas na saliva. A partir desse momento que endurece, não dá para ser removido em casa. Então a pessoa precisa procurar um profissional para que seja feita uma limpeza, uma raspagem, como a gente está vendo assim. O grande problema desse excesso de tártaro que a gente acabou de observar é que ele vai destruir todo o tecido de sustentação. Ele corrói a gengiva e a estrutura óssea. São aqueles casos que o paciente relata que conseguiu tirar o próprio dente em casa. Às vezes, assim, ah, estava tão mole que eu tirei. Com certeza já era um tártaro que estava lá há muito tempo. Ocasionou uma doença periodontal já um pouco mais grave, mais severa. E chega nesse nível do paciente perder um ou mais dentes e até perder todos os dentes da arcada, precisando depois de uma reabilitação. Chega ao ponto de a gente precisar fazer implante com uma prótese total, quando a doença periodontal proveniente do tártaro já está muito avançada. A maneira que temos para prevenir esse acontecimento é trocar a escova periodicamente, aprender a correta técnica de escovação para que a gente consiga remover a placa bacteriana antes dela se transformar em tártaro e procurar o dentista regularmente, a cada seis meses ou no máximo a cada ano. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato que estou à disposição para responder suas perguntas. Legenda por Sônia Ruberti